Fala galera, beleza? Galera é o seguinte, antes de começar o vídeo já se inscreve no canal, já deixa o like Mais um vídeo aí, tirando a dúvida do pessoal Galera, o pessoal tá comentando demais, me mandando mensagem no direct lá do Instagram Se você não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, né? Ou nos comentários aí O pessoal tá falando, né? Que eles tem uma Iveco E a Iveco nesse tempo aí que tá calor demais, né galera? Agora nunca tá frio, né? Às vezes fica menos quente, né? E aí o pessoal tá falando que nessas épocas de muito calor, a Ivecona tá super aquecendo Está aquecendo lá, tá subindo mais do que normalmente sobe, né? E tão me perguntando se a minha é assim também Galera, é o seguinte, a minha não aquece desse jeito, tá bom? O máximo que ela, mesmo estando muito calor, ela chega no meio, até o meio, né? A temperatura ali E às vezes que ela quer passar um pelinho É normalmente quando eu tô voltando da praia, tô subindo ali, né? E aí pega algum trânsito, ela sobe um pouquinho além do meio Pouca coisa Não passa disso, tá? Então assim, fica de olho Vê se o líquido de arrefecimento tá legal Vê se não tá entupido Igual na Ivecona ali, a gente usa o próprio líquido de arrefecimento A gente não usa água, tá? Vê às vezes se tem alguma coisa entupida Tem alguma coisa no sistema ali que talvez não esteja funcionando legal Porque a minha não passa assim É igual eu falei, se passa do meio é um pelinho de nada Né? O pessoal aí tá falando que ele tá chegando quase no máximo Faltando um pouco pra chegar no máximo Não tá normal Beleza? Dá uma olhada E põe nos comentários se a sua acontece isso ou não E se o seu caminhão é um outro Uma HR, uma Ivega, uma Master, uma Sprint Põe nos comentários qual caminhão que você tem E se com esse calorzão ele tá aquecendo além do normal ou não Que a gente quer saber É nóis!